E aí galerinha, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como resgatar códigos aqui no Lods Mobile Então se você tem algum código e quer resgatar aqui no jogo, é bem simples Entrou aqui no jogo, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui embaixo nesse ícone de configurações Clicou aqui em configurações, vai ter várias opções aqui, você vai descer aqui um pouco E vai ter aqui, código resgate, você vai clicar aqui em código resgate E vai abrir um novo painel aqui galera Onde tem é claro a opção pra você estar digitando o código de presente aí E depois é só clicar em pegar que você vai estar resgatando esse código aqui no jogo Então se eu puder ajudar vocês aqui com esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Até o próximo vídeo, fui!